E hoje o ministro da Fazenda disse que até 2022 deve haver uma aceleração no ritmo de crescimento do produto interno bruto, per capita, do país. Guido Mântega participou de um fórum de economia na capital paulista. O produto interno bruto per capita do Brasil pode aumentar em 40% dentro de 10 anos. A afirmação é do ministro da Fazenda, Guido Mântega. O PIB per capita é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, dividida pela quantidade de habitantes. Esse valor passaria de R$ 21.300 para R$ 30 mil em 2022. Se nós crescermos 4% ao ano e com investimento de 7%, como nós já absorvemos a disponibilidade de mão de obra, nós vamos ter que formar rapidamente, então fazer mais investimento em formação e educação, e mesmo assim vamos ter que aumentar a produtividade do trabalhador, porque nós não temos 20 milhões de novos trabalhadores para colocar no mercado nos próximos 10 anos.